Para todo crente, um lugar Deus preparou Novo céu e nova terra, santo lar nos ofertou Canções para morada, e ouro como cor nos pés Cidade edificada, que hoje vemos pela fé Filha e respeitor, joia, rara e tricador É a glória prometida, guarda as almas redimidas Onde estamos a morar, junto ao te ouro no mar Tudo conforto que no mundo eu não achei Para mim foi preparado, pelo eterno e grande rei Quem só ou lua existe, pois a cruz a procurar Provem da santidade, de quem veio nos salvar Pura e celestial, eterna e divina O tempo lá não vem medirá Vivermos a honrar Junto ao trono do Pai Jerusalém Jerusalém Teu dia vai raiar Rosana José Santa sem cessar, brilha e respetor, joia, rara e de pago. O tempo lá não tem medida, e perdemos a honrar, joia, rara e do Pai. É a glória prometida, guarda as almas redimidas, onde os santos namorais, joia, rara e do Pai. Amém.